Tudo bem? Tá ótimo, porque nós estamos no SBT, que é casa melhor pra comemorar que trabalhar aqui. Não tem coisa melhor, né, Mira? Como é que é, tá toda noite animado assim, sempre animado? É só aqui no SBT ou em casa também? Não, em casa também, porque a SBT, ele se tornou uma complementação, né, da nossa casa. Então a gente sai de casa, vem pra cá, daqui pra casa. E a SBT é uma maravilha, eu já tô há 20 anos aqui. 20? Anos. É, e os bastidores, todo mundo se cumprimenta, brinca, um ajuda o outro, é uma família.